Música Gastronomia da mais alta qualidade Pra você que vem a cidade de Parnaíba Eu tenho uma super sugestão Nós vamos falar agora, ensinar pra você A preparar um prato, na verdade é um filé Um filé que ele foi feito exclusivamente Pro programa Slim E por isso que nós já aproveitamos pra batizar de Filé Slim Mas antes eu vou conversar com a Dalva A Dalva é responsável aqui por todas as iguarias Da Casa Santo Antônio Dalva, seja bem-vinda ao Slim Fala um pouco pra gente do que é preparado Nesse hotel de charme Para as pessoas que vêm desfrutar e conhecer Café da manhã já começa logo Com uma infinidade de opções Tem um requinte no café da manhã Variação de bolos, pães Suco, frutas variadas E os jantares Todo dia tem um cardápio diferente Mas além disso nós temos sopas Sanduíche Massa, molho de camarão Amor bolonês E se tiver algumas restrições também pode Tem parada infantil Com uma carinha de criança Uma criança Agora Dalva, o que você vai preparar pra gente hoje Pra quem está acompanhando o Slim Que está curioso Pra saber o que vai acompanhar e aprender também É um filé grelhado Uma massa, um espaguete ao molho de abacaxi Vamos lá então O que a gente vai usar pra preparar esse prato? Manteiga Creme de leite fresco Abacaxi grelhado Hortelã Queijo parmesão A gente está mostrando aí Como é que é feita essa preparação Os dois filés no caso São refogados Nessa chapa Que é uma grelha E vai ficar a critério no caso Da pessoa que vai consumir Se quer bem passado ou mal passado Você vai aproveitar o que vai ficar E vai preparar o molho Que é o que você vai utilizar Pra colocar em cima dos filés Esse molho você utiliza o que? Vinho tinto, cebola, shoyu Em seguida, preparação da massa Coloca a manteiga O abacaxi grelhado Creme de leite Joga umas folhinhas de hortelã Um queijinho parmesão Um espaguete Vinho tinto, cebola, xo Creme de leite Joga um Vinho tinto, cebola, xo E vai ser O abacaxi grelhado Vinho tinto, cebola, xo Olha, eu confesso que esse prato realmente está divino para você que ainda não conhece. Faz todo o diferencial. Qualquer pessoa pode fazer isso em casa. Mas se você que vier ao litoral não deixe de ter essa oportunidade de poder acompanhar e conferir de perto o Dalva, eu quero dizer que foi um prazer enorme recebê-la aqui no programa Slim. Você que é um amor de pessoa, que recebe muito bem, ela que na verdade é a grande responsável pela gastronomia do hotel. E muito obrigado por participar do nosso programa e trazer essa iguaria fantástica. Eu que agradeço. Seja bem-vindo a todos e a todos que estiverem assistindo o programa Slim. Que compareça ao hotel, conheça a gastronomia da Cozinha em Casa de Santo Antônio. Vem se hospedar, que é muito bonito o hotel. Seja bem-vindo. E curtir as férias. Sim. Mostramos aqui no Slim a noite de Barra Grande. Você conheceu também os encantos da pousada BGK. E a gente volta agora para falar de drinks. Quem não gosta nessas férias de degustar deliciosos drinks. E drinks preparados por um gaúcho. Ele que já mora há um determinado tempo em Barra Grande. E que prepara com todo carinho e claro, sofisticação, bebidas para lá de especiais. Vem com a gente. Um dos lugares que mais chama a atenção dos turistas que vêm desfrutar dos encantos de Barra Grande. É sem sombra de dúvidas. Esse espaço aqui, onde são feitos drinks maravilhosos. E o grande responsável por isso é o Israel. Ele é do Rio Grande do Sul, morava em Fortaleza. Conheceu o Barra Grande há mais ou menos dois anos e meio. E há cerca de um ano ele veio para cá, se instalou e agora trabalha com a confecção de drinks. Eu trabalho há oito anos com bar. E estava procurando uma alternativa de sair da cidade grande mesmo. Alguma coisa mais tranquila. O Barra Grande está em crescimento. Já tinha alguns amigos aqui. E vim agora em Natal. No Natal a gente inaugurou eu e o sócio, um amigo. O Barra Grande tem a beleza natural e tal. E a questão do desenvolvimento daqui também fica como chama mesmo as pessoas. Uma boa opção. A bebida predileta do brasileiro é diferente da bebida do turista estrangeiro? Existe essa diferença? Existe. O turista estrangeiro já vem muito atrás da caipirinha. É o grande sucesso. Ele já vem com essa ideia, Brasil, praia, caipirinha e tal. Então ele já procura isso. Mas ele também tem um conhecimento de coquetelaria. Então ele toma as caipirinhas, mas ele sempre tem a opção de tomar alguma coisa internacional, algum outro coquetel internacional que ele já está mais habituado a beber. Mas o vendável mesmo, a que a galera gosta mesmo, é a caipirinha. E o brasileiro também gosta muito da caipirinha, né? Pra fazer a caipirinha você tem toda uma performance. Faz parte? Digamos que isso compõe um figurino pra se produzir, Rodrigo? Com certeza. A gente trata o bar como uma arte. E não só na arte da produção, né? Na hora desse que desenvolveu um coquetel. Quanto todo o entretenimento, né? Com o público. Mas a diferença, né? É, com certeza. É o que chama atenção muitas vezes, né? Por ser uma coisa diferente, meio diferenciada. Combina muito, eu acho, com praia, com coquetéis, com o ambiente, né? Então eu acho que já ajuda muito, né? Tu tá aqui e tal, e vê ainda mais um bar com um flair, né? Digamos, fica mais fácil. Parabéns pelo trabalho. E agora, esse mês de julho, acredito que a expectativa é grande pra muitas pessoas que vêm e desfrutarem das férias. Com certeza. Pra todo mundo, né? A gente tá esperando aí agora, julho ser um mês bom, agosto. Depois começa também, agosto, setembro, né? O vento, começa a vir mais os europeus. Então, acreditamos que esse ano vai ser um ano muito bom aqui em Barra Grande. A partir de agora, de julho até o carnaval, a gente espera que não pare. Que todo fim de semana tem opção pra todo mundo aí. Bom, a Cris aproveitou esse espaço aqui dos drinks em Barra Grande, na noite de Barra Grande, pra desfrutar. Ela que já, na verdade, é a primeira vez que ela vem. Qual que é a impressão que ficou? Você tá conhecendo Barra Grande, já chegou há um dia, e pelo visto, você se encanta pela noite, né? Com certeza. Aqui é maravilhoso. Além da calmaria, a recepção também é muito boa. E tem muita variedade de drinks e lugares também. Você gosta mais do dia ou da noite? Aqui eu tô gostando muito da noite. Bacana. É. Tá surpreendendo, né? Tá me surpreendendo. O dia eu já sabia, praia, aquela coisa, barraca, sol, também é muito legal. Mas a noite é muito atraente. Esse clima meio místico... Mústico, né? Atrás, sim. Calmo, seguro. A gente se sentiu muito segura também aqui. E a recepção. A recepção também é muito boa. Obrigado pelo carinho de sua audiência. Aproveita para visitar as nossas redes sociais. No Instagram, arroba programa.slim. No Facebook, programa.slim. O Slim volta na próxima semana, às 2h15 da tarde, pela TV Antena 10. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri